Você nasce e logo ganha presente de Coração. Vai pra escola? Coração. Faz 18 anos? Coração. Termina o namoro? Coração. Partido. Curte uma pessoa nova? Coração. Se apaixona de novo? Coração. 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 Casa? Coração. Engravida? Coração. A gente passa o tempo todo compartilhando o nosso coração. Mas sabe o que também é um grande gesto de amor? Doar os órgãos. Seja um doador. Converse com sua família pra que eles façam a sua vontade. Secretaria da Saúde. Governo do Espírito Santo. Legenda por Sônia Ruberti